Música Para conferir a palestra, vai ver na controle social e educação profissional dos tribunais de contas, falará o palestrante Marcelo Paloma Provo, graduado em Ciência Econômica, Especialização em Engenharia Econômica e Administração Industrial pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, Especialização em Contabilidade e Auditoria pela Universidade Federal Fluminense, Atividades Profissionais, Auditor Federal de Finanças e Controle do Ministério da Transparência, Especialização em Controle e Controle de CGU, Coordenador do Núcleo de Ação de Prevenção e Auditoria da CGU Rio de Janeiro, Coordenador do Grupo de Trabalho para o Controle Social Rio de Janeiro, GPCS. Bom dia. Primeiramente gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui, falando para os tribunais de contas, especialmente para as escolas de contas, que eu tenho certeza que pela capilaridade e importância, tem um papel fundamental no fomento ao controle social. E aí eu dou os parabéns ao Instituto, Rui Barbosa e as escolas, por escolher esse tema do sétimo encontro. Eu acho que é um tema atual e fundamental para o desenvolvimento do país. E nada melhor do que termos as escolas de contas, os tribunais de contas, atuando fortemente nessa questão. Não poderia deixar de agradecer também ao conselheiro Sérgio Leão, que eu não estou vendo aqui, pela gentil recepção que teve a minha pessoa, as diretoras também das escolas aqui do TCM, a professora Joga Marcemo, que é do TCE, desculpa, do Pará, e a professora Rosângela do TCM, aqui do Pará. Muito obrigado. Não podia deixar de agradecer também à professora Paula Nazaré, minha parceira. Sim, é uma pessoa que eu admiro muito, uma profissional muito competente lá da escola de contas do TCE Turídez. O nosso representante da FICOM, que eu tive o prazer de conhecer hoje também, o conselheiro G.I. e os seus demais conselheiros aqui presentes. Bem, eu estruturei, fiquei até um pouco preocupado quando fui convidado para fazer essa palestra. Eu falei, poxa, eu vou falar da questão de educação corporativa, das escolas de contas. Não sei se tem muito a ver com a minha atuação, se o recado vai ser suficiente. Mas depois eu falei, poxa, mas o tema também é controle social. Não é isso? E nada melhor que a gente aqui tentar construir propostas de parceria, de atuação conjunta no fomento do controle social. E aí, por um lado, eu fiquei satisfeito, assim, mais tranquilo com a minha presença aqui, mas ao mesmo tempo mais preocupado com a responsabilidade que eu tenho aqui no momento. Então, eu espero passar, assim, estruturei. Falando um pouquinho no início do controle social, depois eu vou trazer uma experiência da CGU no fomento ao controle social. Ao final, eu trago a atuação do nosso grupo de trabalho de controle social lá no Rio de Janeiro. E, por fim, algumas questões aí para reflexão. Podemos passar, por favor. E, assim, em qualquer momento, vocês podem me interromper, fazer perguntas, criticar. Fique à vontade, assim, porque a gente que milita nessa área de controle social há muito tempo, apesar do formalismo... O formalismo é necessário do evento, mas também a questão informal é muito importante para a gente avançar nessas questões de... Nessa discussão do controle social. Bem, só para dar contextualizada, a antiga ex-controladoria Geral da União com a reforma administrativa, o plano da provisória 726, virou o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle, não me pergunte por quê, traço CGU. Então, assim, a sigla não corresponde ao nome, né? Mas é uma luta que teve dos próprios servidores, sempre lutaram para a gente manter a marca da CGU, e agora, novamente, nós temos aí a nossa sigla mantida. E é assim que aparece na internet, se você buscar CGU, aparece assim, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle e CGU. Então, é o órgão do Poder Executivo que desenvolve essas ações, né? E a auditoria, que a gente chama das quatro macrofunções que a gente desenvolve no momento. Auditoria e Fiscalização, fazemos o controle interno do Poder Executivo Federal. A ouvidoria, a ouvidoria geral da União, que está dentro da CGU, do Ministério da Transparência. A correição, a corredoria geral da União também, e a prevenção, que a Secretaria fez o destaque, que a Secretaria afeta as ações de transparência, de fomento ao controle social. Porque, assim, não temos como dissociar o fomento ao controle social, fomento à transparência pública. Sem transparência das informações, da execução dos gastos públicos, não temos como ter controle social, nem o próprio controle institucional. Sem formação, não temos como controlar nada. Fica muito complicado. Bem, o controle, uma definição simples, é só para a gente voltar aqui rapidamente, significa verificar se a realização de uma determinada atividade não desvia os objetivos ou normas, e os princípios que a regem, né? A gente tem os parâmetros, o parâmetro estabelecido por uma determinada atividade, e a execução, e a gente tenta, com o controle, diminuir esse ato, né? E, ao mesmo tempo, aumentando a eficiência e eficácia da própria gestão pública. Porque controlar é uma forma da gente prevenir e combater situações indesejadas, aprimorar a governança pública, o sistema de integridade, que é uma discussão nova no momento, na área de controle, questão do complice, da integridade, da governança. Então, isso tudo passa pelo controle, o controle interno e o controle externo, nessa atuação coordenada. Hoje em dia, nós estamos vivendo um movimento de redes de controle em cada estado. Certamente, se eu não me engano, hoje, um ou dois estados não têm, os demais todos têm rede de controle, e a gente está caminhando para a criação de uma rede nacional. Quem está capitaneando esse processo, se eu não me engano, é o procurador federal, Fábio Jorge, do IPF, que é o grande mentor dessas redes. No Rio de Janeiro, diferentemente dos outros estados, nós temos dois grupos que trabalham em rede, né? A rede de controle, que é coordenada pelo TCU, e a rede de controle social, que é coordenada por nós, desde 2009, né? Cada rede tem um acordo de cooperação próprio, e a gente desenvolve essas duas ações de forma separada, mas, ao mesmo tempo, coordenada entre si. Depois, se o conselheiro se der a me permitir, numa hora da apresentação, eu gostaria que ele trouxesse para a gente, rapidamente, se não for, como, a experiência do TCM aqui do Pará, com a CGU, na área da transparência, que, já me relataram, eu conversei com ele hoje também, eu acho que é um ponto muito importante para a gente disseminar. A ideia, eu acho que é isso, a gente discutir algumas ações, e tentar disseminar os demais estados, porque aqui a gente está trabalhando, estamos conversando, falando com as escolas de contas, que tem esse papel, como foi ressaltado pelo presidente do Instituto do Barbosa, de não só formar o seu corpo técnico, corpo técnico dos tribunais, os jurisdicionados, que é importante, mas também, agora, com esse foco no controle social. E aí, quando eu falo, assim, de controle social, e a atuação das escolas de contas, não é somente direto no cidadão, sensibilizar, qualificar o cidadão em si, mas também é atuação no jurisdicionado, formando um servidor que tenha consciência do seu principal papel, que é servir ao público. Que o servidor público seja um sujeito ativo do processo de mudança, um sujeito ativo da transparência. Então, nós temos duas formas de promover o controle social, que não são excludentes e devem ser realizadas com boletanas. Atuando na formação profissional dos servidores públicos e do próprio cidadão, na conscientização e instrumentalização do cidadão para o exercício efetivo do controle social. Porque também não adianta a gente ter instrumentos de transparência, uma boa implementação da lei de acesso, se o cidadão não os utiliza. Não adianta hoje uma prefeitura que a gente cobra muito, ter um bom portal de transparência, regulamentar, implementar a lei de acesso e informação, se chegar lá e ele tem um pedido de acesso. Dois pedidos. Então, ao mesmo tempo que a administração pública tem que se adequar às normas de transparência, ela também tem obrigação, inclusive legal, as normas de transparência que trazem isso, de impulsir que o próprio cidadão faça uso desses instrumentos. Porque hoje, assim, o tema de transparência, e aí está diretamente relacionado ao controle social, ele é um tema que é, assim, de primeira fala de todo gestor público. Não é? Não existe um gestor público que não fale da importância da transparência. Porém, entre o discurso e a prática, às vezes, há uma diferença muito grande. Infelizmente. Então, o que eu costumo falar? O gestor que se diz, transparente, que não tenha, pelo menos, dois instrumentos ativos na sua gestão, um portal de transparência eficiente, com dados atualizados, né? Contendo, no mínimo, aqueles requisitos previstos na lei de complementar 131, na lei de 12.527, na lei de acesso e informação, e não regulamentou e não implementou a lei de acesso, ele está muito mais no discurso bonito da transparência do que no exercício efetivo da transparência pública. Então, podemos avançar. Aqui eu trouxe algumas fotos tiradas aqui pela CGU em algumas fiscalizações de municípios, mas focado na área da educação. Então, nós temos aqui a alimentação escolar de algumas escolas, a gente chega aí, provavelmente, realidades, certamente, que os tribunais de conta se deparam nas suas fiscalizações. Então, a gente tem aqui uma dispensa vazia, lógico, isso aqui é a ponta do iceberg, né? Por trás disso, nós temos processos citatórios deficientes, né? Fraudes e licitação, colunas entre os empresários, superfaturamentos de preços. E, no final, nós temos escolas sem alimentação e alunos sem merenda, que é muito complicado. A CGU fez uma consolidação dos seus trabalhos de estabilização e as áreas mais suscetíveis de desvios, infelizmente, são as áreas da saúde e educação. As áreas mais sensíveis à população. Então, assim, nós temos realmente que atuar, atuar forte nesse combate aos desvios, nós, como órgão de Estado, com competência constitucional, porém, sozinho, nós não temos pernas, estruturas, de acompanhar concomitantemente todos os dados. Daí a importância do controle social. O chamamento à sociedade para, numa ação complementar, não é concorrente nem substituindo o controle institucional, mas numa ação complementar, colaborar com essa nossa área de opção. E o pano de fundo de tudo isso é o quê? O dinheiro, dinheiro público, não é isso? Diferentemente do que alguns pensavam, não é da viúva, não é isso? O dinheiro público é de todos. Então, cabe a todos ficarem de olho na sua boa e regular aplicação. E, muitas vezes, não precisa ser um procurador, não precisa ser um auditor da CDU, do Ministério dos Tribunais de Contas, para exercer o controle social, para fiscalizar a aplicação do recurso. Às vezes, basta um simples olhar e acesso à informação, você consegue exercer o seu controle social de forma efetiva e colaborar para a eficácia dos trabalhos dos órgãos de controle, que, na atualidade, tem que ser cada vez mais integrado e coordenado. Eu sou um defensor desse trabalho em rede, desse trabalho coordenado dos órgãos de controle. Porque, às vezes, cada órgão tem a sua competência legal, seus instrumentos legais. E a gente vai até um determinado momento na nossa situação institucional. E, quando a gente junta os diversos órgãos numa ação conjunta, coordenada, nós conseguimos avançar. E avançamos muito no enfrentamento da corrupção. No órgão federal, isso certamente se replica nos estados, nos municípios, nós chamamos essa operação, essa atuação conjunta, das operações especiais. A CDU faz muita operação com o Ministério do Público Federal e a Polícia Federal. E, quando tem questão tributária, envolve a receita também. E aí, nós temos, há pouco tempo, a questão da lei Rouanet, fraude na lei Rouanet, que foi muito noticiada na imprensa, a questão da empresa de saneamento, agora, também, de Goiás. Tudo fruto de um trabalho conjunto, articular e coordenado entre os órgãos de controle. Experiências que, certamente, se refletem nos estados e municípios. Então, é muito importante essa atuação coordenada entre os órgãos. E, agora, que nós vivemos também um momento de grande restrição orçamentária, no âmbito federal também tem, e eu, sendo do Rio de Janeiro, eu posso falar que temos, também, no nosso estado, uma restrição muito grande. Então, é importante que a gente consiga fazer esse trabalho em rede, né? Essa rede de controle, isso dá, efetivamente, um resultado muito positivo. Então, são outras fotos, uma expansão da rede estadual do ensino, livro de idade que se tem que ser distribuído, transporte escolar, outra foto de transporte escolar, que realmente não atende às necessidades previstas no programa nacional, no transporte escolar. Então, são situações desfavoráveis. Então, o controle governamental, quando a gente fala, a gente fala nos órgãos de estados, né? Legalmente instituídos para esse exercício novo, dessa ação nova. Então, o exemplo da CGU, TCU, Ministério Público, os TCLs, né? TCLs, as controladorias gerais dos estados e municípios, que são parceiros importantes do controle interno, o Ministério Público Estadual. E a gente tem convicção, e os dados demonstram, que quanto maior o número de auditores, maior a efetividade e melhor a gestão dos gastos públicos. Caiu o exemplo da Jamarca, da Holanda. No Brasil, nós temos poucos auditores e nunca vamos conseguir essa relação. Daí, mais uma vez, a importância da gente fomentar o controle social. O controle social realmente deve ser encarado como um complemento fundamental e indispensável para a atuação do controle institucional. E a importância das escolas de contas no fomento desse controle social, eu acho que é único. as escolas têm que tomar a frente desse processo, ser protagonista nesse processo de fomento e qualificação, instrumentalização do controle social. Então, o controle social deve ser encarado como um complemento indispensável ao controle institucional realizado pelos órgãos do Fiscalismo e do Instituto. No Brasil, é importante pela nossa extensão territorial, número, né, a nossa população aqui é grande, a nossa estrutura sociopolítica. Então, isso aí são controles que se complementam e que vão trazer realmente uma efetividade maior. Não é fácil, né. Eu trabalho nessa área há 10 anos para formar um grupo de trabalho lá no Rio. Eu coordeno até hoje, porque muitas vezes esses grupos ninguém quer coordenar, né. A gente faz a eleição a cada dois anos, mas ninguém quer se habilitar. Porque não é fácil, assim, porque a gente não está só em um órgão, né. Nós estamos trabalhando com vários órgãos, órgãos federais, estaduais, municipais. Então, assim, não é uma relação tão simples, mas é uma relação altamente frutífera e proveitosa. Então, nós fomos bater lá de 2009, porta a porta dos tribunais, Receita Federal, Ministério Público, conseguimos fazer, formalizar esse grupo. E, no início, a gente pensava que teria dificuldade, mas a receptividade de imediato foi muito grande. Então, assim, eu acho que os órgãos todos de Estado já estão predispostos a atuar fortemente nessa área. Eu acho que isso é o primeiro caminho. E os tribunais de contas têm a vantagem de ter as escolas, né, na sua estrutura, que podem realmente ser protagonistas nessa ação. Nesse fomento, nesse controle. Então, o controle social é entendido como a participação do cidadão na gestão pública, na fiscalização, no monitoramento do controle. É uma forma, também, de aproximar a sociedade do Estado. É o cidadão exercer efetivamente a sua participação social. A gente entrar, de vez, na questão da democracia participativa, né? Eu acho que isso é, assim, o controle social tem um poder muito grande nesse aspecto. Bem, existe já, a nível, inclusive, internacional, uma orientação nesse sentido. Aí eu falo da Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção. Também tem a Convenção Interamericana contra a Corrupção. Essas duas convenções, o Brasil é signatário. E nessas duas convenções, tem uma parte que dispõe que os Estados-partes da Convenção devem incentivar e fomentar a participação da sociedade na execução pública, na administração pública, como uma forma de prevenção da própria corrupção. Então, essa visão não é uma visão local, é uma visão onde toda a sociedade internacional já trabalha com esses conceitos e a importância dessa participação e desse controle social. Aqui, quando a gente fala de controle social, por ser um órgão de controle, né? A gente está trabalhando sempre com um conceito mais focado para os gastos públicos, né? Para o controle e fiscalização dos gastos públicos. O controle social pode ser entendido também como usuário final do serviço, que é o cidadão, controlando as entregas do Estado. O serviço, o controle e tudo mais. Algum questionamento até agora? Fica a vontade. Então, o controle social é importante e a atuação não só do Estado, existe a obrigatoriedade do Estado, no fomento ao controle social, porém também da própria cobrança da própria sociedade. Então, a gente tem a língua de presos e contrapesos buscando esse equilíbrio. como o Estado deve atuar. Alguns exemplos. Opa! Está aí. Pode voltar. Preciso de ajuda. Pronto. Então, tá bom. Papel do Estado no fomento ao controle social. Transparência das suas ações, no acesso à informação, questão da prestação de conta, conta BIC, dever de prestar contas, realização de audiências públicas, abertura de canais de participação social. Porém, a sociedade não deve ficar passivamente aguardando as ações do Estado. Ela tem que também ser um sujeito ativo nesse processo. Tem que se mobilizar, se organizar, se articular, cobrar constantemente dos governantes. A questão da transparência pública, a questão do próprio fomento ao controle social. Um ambiente favorável ao controle social. Nós temos lá a questão da transparência. Isso é fundamental. Já falei no início e ressalto. Não temos como tratar de controle social sem transparência. Então, quando eu falo as escolas de contas precisam atuar nessa área, ao mesmo tempo, eu estou falando dos tribunais de contas também, na sua área de fiscalização. A exemplo aqui, do Tribunal de Controle do município e outros pelo Brasil devem atuar também na sua área de controle, fiscalizando e cobrando que os gestores sejam transparentes. E aí, é uma questão em dois. em dois sentidos, né? Que vão se unir lá na frente. O Tribunal do município e as escolas sensibilizando, fomentando, instrumentalizando a sociedade para o exercício do controle social e na sua área de fiscalização, cobrando dos gestores a disponibilização dos instrumentos de transparência e acesso à informação. do papel aí para os tribunais. É o Estado disposto e apto para responder as perguntas do cidadão, cidadão ciente dos seus deveres e direitos, quando a gente fala de controle social no país desenvolvido, é muito mais fácil, né? Por quê? A população em si já tem as suas necessidades básicas vendidas. E quando a gente fala de controle social ou fomentar o controle social no Brasil, isso é um dificultador, né? Uma pessoa que está lutando diariamente pela sua sobrevivência, você chegar para ela e falar, olha, você vai ter que abdicar de um tempo da sua vida em prol da comunidade local para exercer o controle social. Você vai falar, ô, peraí, eu preciso trabalhar para conquistar aqui meu arroz, meu feijão. Então, isso é um dificultador a mais para o fomento do controle social no Brasil, né? Mas, mesmo assim, nós temos que perseverar e fazer um trabalho mesmo de sensibilização. Cidadão capacitado para o exercício do controle social. Aí eu vou vir em negrito porque eu acho que é uma função fundamental para as escolas de compra. Também não adianta o cidadão estar sensibilizado, poxa, legal, eu vou sair daqui motivado, eu quero trabalhar. Aí chega ali, mas o que eu faço? Como é que eu venho isso aqui? Eu vou atuar? Está completamente perdido. A gente sabe que a administração pública é complexa, né? Nós vivemos de várias normas, leis, que até para os auditores que são treinados e milita ou trabalham nessa área há anos, às vezes a gente tem dificuldades de certos entendimentos, não chegamos a termos discordâncias de entendimentos ou de algumas atuações, imagine para o cidadão. Então é importante essa instrumentalização para um efetivo exercício do controle social. Mas algumas coisas não precisam de muita técnica, né? de muito conhecimento. Um exemplo, Bolsa Família, lá no portal do governo federal, você tem como tirar a relação nominal em cada município de quem é beneficiado do Bolsa Família. Então eu posso, cidadão, exercer o controle social, olhando, se não há aquela relação ali, tem o fulano, que eu sei, não sei nem quais são os parâmetros do programa, mas eu sei que é para a pessoa pobre. Isso aqui não é pobre, é filho do fulano, é filho do ciclano, tem casa, tem carro, então essa pessoa aqui não pode não fazer a denúncia. Ok, mas tem outras ações que demandam um mínimo de qualificação. Sociedade organizada para a defesa dos interesses coletivos. Tem a nossa Constituição de 88, a Constituição cidadã, já traz diversos instrumentos de fomento a essa participação no controle social. As ouvidorias, acho que um instrumento fundamental é de interlocução do poder público com a sociedade. Então é importante que a gente tenha ouvidorias bem estruturadas e uma ouvidoria atuante, porque ali a gente abre um canal de diálogo direto com a sociedade para reclamação, sugestões, denúncias e elogios. A gente lá nesse dia tem uma ouvidoria de arodomião nos órgãos federais e culturais e pagina. Os elogios são o que tem menos, infelizmente, mas tem também. A gente recomenda sempre que o elogio chegue à pessoa elogiada. E denúncias. Muitos trabalhos relevantes que dão resultados significativos são provenientes, têm origem e denúncias da própria sociedade. Então esse canal tem que estar sempre aberto e o órgão de controle também tem que estar estruturado para dar uma resposta eficaz a essas manifestações da sociedade. Senão, ela não tira no pé que a gente fala, né? Se você incentiva a manifestação, a denúncia, a reclamação, mas você não está estruturado para dar uma resposta direta, aí o negócio fica complicado. Então, é um mecanismo fundamental de diálogo com a sociedade, a ouvidoria, as conferências, as mesas de diálogo, o orçamento participativo. Temos que fomentar no Brasil o orçamento participativo. Quantos lugares fazem de forma efetiva o orçamento participativo? Conselheiros de políticas públicas, aqui, eu reputo um setor que merece atenção especial de todo o órgão que quer fomentar o controle social. Por quê? Já é o conselho de políticas públicas, por exemplo, o Fundeb, o CAI, da Limitação Escolar, o Conselho da Saúde, são instâncias locais de controle social legalmente já formalizadas. Então, você já tem uma instância que está legalmente constituída ao exercício do controle social. E essa instância precisa de uma qualificação. Normalmente, esses conselhos têm representação paritária do representante do poder público e da sociedade. e têm muita carência na parte de qualificação. Então, é uma outra área que eu acho que as escolas podem, um público-alvo interessante de ser trabalhado. E pesquisas já demonstram que os programas de governo que você tem com o selo de políticas públicas atuantes, atuando de forma efetiva, aqueles recursos transferidos são mais bem utilizados. No âmbito federal, diversos programas de governo não têm repasse de recursos se você não estiver, não tiver legalmente constituído o conselho de políticas públicas. Porém, o que às vezes a gente encontra é que o conselho foi constituído basicamente para receber o recurso. mas na prática ele não funciona de forma efetiva. Você tem um conselho de alimentação que não tem visita nenhuma, às vezes não tem nem quase ata, não acompanha, não participa daquela política pública e muito menos fiscaliza a aplicação daqueles recursos. Então, eu acho fundamental uma atuação das escolas na sensibilização da importância desses conselheiros e na qualificação técnica desse público. É um público fundamental para o nosso controle social. Esses mecanismos de participação e controle são importantes instrumentos da sociedade para fiscalizar a gestão pública. Porém, daí eu destago isso mais uma vez, não basta existir mecanismo de participação. Então, é preciso a gente mobilizar, engajar e qualificar a sociedade para o exercício de controle social. Esse controle social pode ser exercido de forma individual do cidadão individualmente exercendo controle social ou por meio de associações ou homens. E aí eu trago um exemplo, não sei se alguém conhece aqui, pessoal, tem alguém aqui do Paraná? Alguém do Paraná? Paraná? Então, deve conhecer bem a questão dos observatórios sociais, que começou lá em Maringá, o trabalho de voluntários, com servidores, às vezes, muitos servidores públicos aposentados que fizeram um trabalho de acompanhamento dos gastos públicos e conseguiram resultados significativos. Inclusive, com premiação internacional, é uma entidade não governamental com bastante respeitabilidade. No Rio de Janeiro, se não me engano, temos quatro observatórios sociais que estão espalhados pelo Brasil todo. estão aí uns exemplos que eles trouxeram de redução de custos de licitação, antes e após a atuação do observatório. Por aí vai. Visita é um charifário. Eles têm uma sistemática interessante. Licitação, por exemplo, eles divulgam a licitação para todos os concorrentes que eles têm lá no cadastro, na área, que apoiam aquela área de atuação, eles vão divulgar. Na hora de entrega de bens, eles chamam de licitantes que perderam para acompanhar, para ver se realmente aquele bem que foi entregue foi com a qualidade licitada. Porque senão você tem como reverter a licitação. Então, todo um acompanhamento que eles fazem, lógico, na limitação que eles têm, mas que eu acho que traz resultados importantes. Nós temos também exemplos de estruturas organizacionais de controle social nas políticas públicas, que eu já falei. Na área de educação, os conselhos de municipal de educação, alimentação, do SINDER. Então, são conselhos já legalmente instituídos para o exercício desse controle social. Então, no órgão federal, eu cito uma ferramenta de transparência importante para o controle social, o portal da transparência, o do governo federal. Ele é administrativo transparência desde 2004. Ali você tem todos os recursos federais gastos diretamente ou transferências para estados e municípios ou diretamente ao cidadão, disponibilizados, independente de senha, para qualquer pessoa, para consulta. Formação de despesas, receitas, convênios, servidores, quanto servidor tem em cada local. Inclusive, em função da lei de acerto, a gente dispõe a remuneração dos servidores federais, cadastro de empresas idóneas e suspensas, que devem ser um cadastro consultado por todo o ente da administração pública quando for contratar. Então, a ideia é que aquele cadastro consolide as informações de todos os entes, tanto no município, Estado, quanto no âmbito federal. e ali a pessoa, antes de fazer uma contratação, consulta lá no cadastro. Se a empresa está ali como unidônio, não pode ser contratada, mesmo que seja no âmbito federal ou estadual. Tem cadastro também das empresas, das entidades, sem fins lucrativos, impedidos, por aí vai. Ali tem um envelopezinho onde o cidadão pode... Aqui já chegou uma pergunta aqui. Muito bom. Naquele envelope que está ali embaixo, o laser é onde que a gente vai? Embaixo. Embaixo? Estou vendo. Ah, deixa. Deixa para lá. Fica sem ler. Esse envelope, você cadastra ali o seu e-mail, suas informações e toda a transferência de recursos que vai para o seu município, você recebe uma informação por e-mail. Só que eu tenho informação sobre fundo de participação de município, recursos de rola, convênios, convênios, contratos de repasse, gastos diretos, governo, contratação, tudo está no portal da transparência. Isso desde 2004. A partir de 2009, por meio da lei complementar 131, da lei de transparência, lei de capítulo livre, foi criado a obrigatoriedade para todos os entes e todos os poderes de implementarem o portal da transparência. Então, a gente teve um período de implementação de 2009 a 2003 e a partir de maio de 2013, todos os entes são aplicados a disponibilizar um instrumento de transparência, um portal de transparência. Em função disso, a gente tem avaliado o instrumento que está sendo disponibilizado. No outro, da CGU, a gente tem uma escala, a gente chama Escala Brasil Transparente, que não pega só o portal, mas pega muito mais a parte da transparência que a gente chama passiva, aquela disponibilizada mediante demanda da sociedade, previstamente acesso. E o Ministério Público Federal fez um ranking de transparência que aí é mais focado nos portais. Lá no Rio, a gente fez uma parceria com o IPF que a gente qualificou em torno de 80% das prefeituras nessa implementação desse ranking. E aqui eu soube também que o Tribunal de Contas do município fez um trabalho desse também. Não é isso, conselheiro? Queria falar um pouquinho? Poderia só dar uma pincelada? Isso. As ações, eu acho que dá uma pausa aqui para o conselheiro fazer uma parte aí que eu acho que é significativo. que é bom dia a todos. A partir de um trabalho feito... Não, não foi combinado. A partir de um trabalho feito pelo Ministério Público, na realidade, o Tribunal começou a receber os comunicados do Ministério Público sobre as situações já de municípios que não estavam cumprindo com a transparência. cerca de oito, eu acho, ofícios do Ministério Público que nós chegamos a receber na presidência comunicando que municípios não estavam cumprindo com a lei de acesso à informação que faz a transparência e tomando o plano do Tribunal tomar as providências porque são os tribunais que fazem a maior parte, como sempre, que é justamente colocar no suor e a negatividade do município impedindo que eles possam receber convênios de recursos federais, livres, federais. Isso complica mais um pouco a vida dos municípios num momento tão limitante de transferências de recursos para os municípios. A partir dessa chamada que o Ministério Público nos deu em função dessa condição que nós começamos a colocar municípios de forma negativa no sistema de controle do governo, junto com a CGU, junto com a Universidade Federal do Pará, que tinha um grupo, aqui tem um observatório também que faz um trabalho de acompanhamento também de alguma de transparência de controles sociais, foi feito um levantamento para mostrar qual era a realidade dos municípios. E o resultado foi um resultado catastrófico. A maioria dos municípios, algum do que eu nem nem endereço na internet mostrando, indicando aonde é que poderia ficar as suas informações, a maioria não cumpria, a maioria não tinha informação nenhuma. E aí, a partir disso, nós realizamos um trabalho bastante forte. Fizemos sempre nove reuniões regionalizadas, envolvendo todos os municípios, o Estado, numa ação de último ano de governo, que era o nosso último ano de governo dos governos municipais, fazendo um encontro sobre gestão responsável em último ano. E um módulo desse encontro, era só sobre transparência. Fizemos um encontro geral em Belém, que foi um sucesso absoluto, teve 92 prefeitos presentes, de 144, 117 câmaras municipais, e fizemos um encontro aqui, e depois partimos para os regionais. e o final disso foi o assinatura de um termo de ajuste de gestão. O termo de ajuste de gestão, ele dava prazo, que acabou no dia 31 de julho, e o termo de ajuste de gestão, ele dizia o que é que minimamente deveria constar nas páginas de transparência. Na realidade, nós estamos trabalhando em dois módulos. um módulo inicial que atinge cerca de 50% a 60% daquelas informações obrigatórias pela lei que o município deve disponibilizar, e no segundo momento nós vamos chegar nos 100%. Então, para vocês terem uma ideia, nós tivemos a presença de 98 ponto, qual é o número lá, Paulo? Paulo, né? 98.7, né, 1.8, de presença dos municípios e câmaras assinando os termos de ajuste de gestão. A totalidade das prefeituras assinaram os termos de ajuste de gestão e somente cinco câmaras não assinaram. Quem não assinou vai ser cobrado pelo 100%. Quem assinou vai ser cobrado pelo 50%. Tudo está lá no ajuste. E a partir do dia 1º de agosto, nós iniciamos um processo de checklist. Veio-se cada uma das instituições, prefeituras e câmaras que assinaram o TAG e estão cumprindo com aquilo que o TAG coloca. E nós avançamos um pouco mais naquilo que seria, vamos dizer assim, o puxão de orelhas que a lei dá no gestor. Nós avançamos um pouco mais no TAG. O TAG possibilita que a gente fizesse um enquadramento mais forte, inclusive com multas para o caso de não cumprimento. Então, ele vai ter, as contas dele vão ter prioridades de serem examinadas logo. Quer dizer, você vai ter uma série de atos que vão fazer com que a pressão sobre o não cumprimento seja maior. E eu acho que não tinha mais como a gente adiar isso, porque o tempo já estava decorrido, não era novidade, ninguém estava cumprindo já mais o que a lei realmente determinava e o que nós estávamos fazendo na realidade não era criar de uma maneira formal e articulada com todas as instituições de controle externo, inclusive com o MP, um formato de prazos para o cumprimento daquilo que seria o mínimo exigível para o controle externo através da transparência, através da informação. Então, isso foi uma experiência muito bem sucedida e nós diremos que vai ser completa realmente até o final de novembro, provavelmente, que é o período que a gente deve concluir com todos os acompanhamentos daquilo que foi acertado nos tais, saber se as caras das instituições que estão cumprindo e aí facilitar. Agora, eu acho que o Marcelo levantou uma coisa extremamente importante e que realmente é uma realidade. Não basta só a gente obrigar os gestores municipais a disponibilizar a informação. Essa informação é hermética, ela é técnica e muitas vezes as pessoas terem dificuldade de ter acesso e quando têm acesso de compreensão daquilo que está colocado. Eu acho que uma preocupação que a gente já deve ter e eu já estou pensando é a gente elaborar um curso dado para o cidadão, dado para os conselhos de forma objetiva, para municiá-los de ferramentas e de informações para que eles possam acessar e realmente fazer e exercer o seu papel do cidadão acompanhando o programa dos gestores públicos aquilo que iria ser comprado. Mas eu acho que essa é uma experiência extremamente positiva e esperamos até o final do ano que a gente tenha um resultado digno dos gestores municipais da Câmara e Câmara das Prefeituras para que possam realmente cumprir uma obrigação que é essencial para a cidadania. não foi combinado da gente a gente conversou rapidamente disso aqui hoje mas eu achei isso muito importante e relevante trazer esse exemplo porque a gente traz aquilo que eu falei das duas ações que o tribunal pode fazer nesse comendo e da importância do papel dos tribunais de encontros no formato da transparência. Então a gente teve aqui o TCM junto e nessa ação também esse trabalho articulado a gente não precisa fazer um trabalho sozinho. Nós temos parceiros que já trabalham nessa área que a gente pode articular dividir as atribuições somar esforços para chegar a um objetivo de forma mais rápida. Eu acho que aqui é um exemplo muito positivo e fico muito feliz nessa continuidade com esse foco agora na qualificação dos usuários desse instrumento. Então eu acho que acabando esse ciclo junto ao gestor de exigir o cumprimento legal que já não é novo é desde 2013 que já deveria estar disponível mas é papel novo que eu trago isso a gente completa o ciclo quando a gente qualifica o usuário do serviço cidadãos conselheiros parabéns aí ao tribunal e aos demais parceiros e certamente essa ação se replica de alguma forma em outros estados não sei em todos mas alguns eu sei que a gente tem ações bem semelhantes nesse sentido no Rio de Janeiro se eu não me engano no Rio Grande do Sul e outros eu não vou ficar sentindo que eu posso cometer alguma injustiça e a gente a CGU a representação local estadual da CGU com certeza está disponível para essa parceria terá prazer em trabalhar junto com os senhores aí nesse processo vocês podem contar com a gente inclusive se for de interesse eu posso passar depois para a administração para a coordenação do evento a relação do nosso pessoal em cada estado que trabalha nesse momento para vocês fazerem essa articulação porque o problema ali não será um prazer disponibilizar essa informação para os senhores bem uma outra ferramenta que a gente fala falei do portal é a lei de acesso a informação que complementa a questão da transparência o Brasil alguns podem não acreditar a gente naquele ranking da transparência internacional de corrupção não estamos muito bem figuramos lá no final infelizmente e aí tem toda uma questão muitos criticam a própria metodologia quando a gente fala de percepção da corrupção quanto mais você combate maior a percepção então tem todo um questionamento com relação aqui do índice da transparência internacional mas é um índice que existe é um índice que é bem divulgado e a gente está mal mal posicionado porém alguns índices que retratam a questão da transparência pública o Brasil está muito bem representado inclusive coordenando diversos grupos na ONU na OCDE referente a transparência governamental então o Brasil é uma das referências internacionais em transparência e aí eu falo o portal da transparência porém a gente devia no cenário internacional uma lei de acesso a informação o Brasil é a referência em transparência de portal que a gente chama de transparência ativa são aquelas informações já disponibilizadas proativamente pelo governo independente de solicitação porém devíamos uma regulamentação da transparência passiva mais especificamente o artigo 5º inciso 33 da Constituição que diz lá direito de acesso a informação que todos vão ter direito a informação de interesse individual ou coletiva não é isso? exceto aquelas imprescindíveis à segurança da sociedade do Estado então em 2011 em novembro de 2011 com vigência a partir de maio de 2012 nós temos a lei de acesso a informação a lei da lei de 1527 que regulamenta esse direito de acesso traz procedimentos para o governo disponibilizar a informação para o cidadão e aí quando eu falo cidadão estou falando num sentido bem amplo não só aquela pessoa que tem direitos políticos qualquer pessoa qualquer requerente tem direito a uma informação pública porque os órgãos públicos não são os donos das informações eles simplesmente estão ali custodiando as informações as informações são públicas que pertençam à sociedade eu acho que algumas que tratam esses dados pessoais ou informações referentes à segurança da sociedade ou não vão ter uma restrição de acesso então essa lei foi muito importante inclusive para colocar o Brasil no cenário internacional despontando agora na sua plenitude como um país geralmente transparente pelo menos no âmbito legal no âmbito federal e traz essa possibilidade para o cidadão de solicitar demandar informações públicas e o governo ser obrigado a prestá-las com prazo sob pena de responsabilidade ou seja a lei ela cria um novo paradigma para o acesso de informação a gente a gente vai com uma cultura de sigilo e entra numa cultura de acesso agora se inverte a questão da informação pública para o governo negar uma informação que ele está custodiando para o cidadão ele tem que justificar o porquê antes era o contrário o cidadão para pedir a informação pública tinha que justificar para quê o que ele ia fazer agora não é o contrário o governo para negar uma demanda no âmbito da lei de acesso ele tem que justificar e só pode negar essa informação tratar de um dado pessoal com uma informação sigilosa que fere lá põe em risco a segurança da sociedade no estado ou tiver uma lei própria de sigilo do contrário essa informação deve ser disponibilizada sob pena de responsabilidade do próprio servidor e do gestor público então essa lei foi muito importante para o controle social porque ela obriga o gestor inclusive com prazo para disponibilizar as informações tem que ter criado um serviço de informação ao cidadão todo o órgão que ele tenha uma alternativa de pedido via web todo o órgão de disponibilizar uma alternativa de pedido via web se eu precisar ir fisicamente no órgão para pedir uma informação eu tenho meu direito de acesso dificultado imagina se eu tiver que pedir uma informação para o Ministério da Saúde que em Brasília para solicitar então essa alternativa de pedido via web que é o previsto na lei ela também é fundamental para ser uma garantidora do direito pleno de acesso a informação bem então acesso a informação também fortalece o regime democrático transparência para melhorar a qualidade do próprio serviço público a lei e eu tenho plena convenção disso por si só ela traz a necessidade do aprimoramento do ato público porque nós servidores a partir da vigência da lei de acesso temos que ter consciência que qualquer ato administrativo nosso ele é público e pode ser demandado a qualquer momento então eu creio que isso por si só já traz a questão de um zelo maior pelo ato que nós produzimos no nosso dia a dia na nossa vida administrativa na repartição que a gente trabalha e a questão da mudança cultural e o fomento a participação social eu trouxe aqui rapidamente só um balanço da lei norte-federal de maio de 2012 que foi o início da vigência até nos ter se dado fechando o mês de agosto 31 de agosto nós tivemos 412 mil pedidos com um tempo médio de 12 dias de resposta um tempo muito positivo a lei prevê um tempo máximo de resposta de 30 dias então a gente está trabalhando com uma lei de resposta abaixo da metade do tempo legal prevido 99% dos pedidos já foram respondidos outros às vezes o órgão interve tempo ainda está em trânsito desse total respondido 76% foi atendido positivamente a informação foi prestada interiormente ou parcialmente aí eu considerei os dois para essa estatística outros foram negados 9% uma percentual baixo se foi negado ou é uma informação pessoal ou sigilosa ou está havendo um inadequado tratamento da lei o órgão também pode estar aqui na sua estatística negando informações que deveriam ter sido disponibilizadas e não atendidos 15% aquela matéria que não é de competência legal do órgão um pedido duplicado um pedido que às vezes é feito no nome da lei de acesso mas que não é uma informação é uma denúncia uma reclamação é diferente aqui a informação negada é uma informação existente custodiada pelo órgão porém foi negada e existe previsão legal para ser negada como eu falei informação pessoal é informação sigilosa ou está sendo feita uma interpretação equivocada e aí a lei prevê evitando até a judicialização da própria norma instâncias recursais em âmbito administrativo mas você pede não recebe você tem as instâncias no órgão federal nós temos quatro duas no próprio órgão autoridade superior a primeira instância aquela que negou a informação e a autoridade máxima do órgão a CGU é uma instância recursal de terceira instância recursal para toda a administração pública federal e em última instância a gente tem uma comissão de informação que é formada por diversos ministérios pode falar? não? então essa é a realidade que a gente tem porém o que a gente percebeu? no órgão federal a gente tem uma facilidade maior para se adequar à norma principalmente porque a gente já tinha um portal desde 2004 já tinha uma experiência nessa questão da transparência ativa no órgão federal você tem órgão mais estruturado com mais recursos todas essas dificuldades que a gente não encontrou no primeiro momento a nível federal você tem nos estados em alguns estados e principalmente nos municípios por causa disso nós criamos o programa Brasil Transparente que eu indico uma outra fonte que a gente pode articular com as escolas de contas de tentar uma atuação conjunta para potencializar essa ação ou utilizar algumas dessas informações para criar uma nova atuação uma nova programação não sei então a gente atrai estados e municípios na implementação da lei de acesso na transparência pública e no governo aberto a gente disponibiliza material técnico treinamento presencial e a distância a gente disponibiliza o código fonte daquele sistema informatizado que é exigido pela norma gratuitamente porém a prefeitura tem um custo de customizar o sistema para sua realidade se eu não me engano tem alguns estados que o próprio tribunal tem atuado para disponibilizar diversas informações de município então vai lá e coloca na sua página o pessoal está falando que sim Rio Grande do Sul tem outros que a associação de municípios que é a estadual criou um sistema que disponibiliza se eu não me engano tem alguém de Santa Catarina aqui é isso lá em Santa Catarina nós temos uma associação de municípios que criou um sistema de informação que disponibiliza gratuitamente para as prefeituras quem quiser já disponibiliza ali os seus dados de forma mais consolidada mas de qualquer forma quem quiser otimizar o sistema do governo federal a gente disponibiliza gratuitamente código-fonte bem aí eu trago algumas ações que a CGU desenvolve na capacitação da sociedade dos conselheiros para esse momento do controle social alguma pergunta até agora a gente vai fazer algum testamento alguma colegação é de 2012 até agora é um dado cumulativo de mais de 2012 até 31 do ano e aí o que a gente falou antes imagina você tem todo esse trabalho na prefeitura uma prefeitura que tem problema de recursos dificuldade de mensagem de pessoal faz todo esse trabalho disponibiliza lá o seu portal funcionando faz informações exigidas pela norma atualizado o seu portal exige não é fácil você exige uma atualização digamos online out-line você tem que disponibilizar a informação do dia anterior da execução orçamentária financeira ali no portal não é fácil você demanda um sistema um sistema financeiro que às vezes a prefeitura não tem essa possibilidade agora imagina se você tem tudo isso regulamentou a lei disponibilizou tinha outros aqui pode ser que está disponibilizou todo esse instrumento aí chega lá não tem um pedido de acesso então assim nós temos que fomentar a obrigação dos órgãos de controle a gente fomentar a consulta qualificar o cidadão para efetivamente se utilizar desses instrumentos de transparência no âmbito do fomento ao controle social ou seja eu tenho um programa estruturado para qualificar o cidadão conselheiros professores que é amor viu eu tenho a diretriz de fomento ao controle social de sensibilizar de engajar e da capacitação técnica então quando a gente trabalha de controle social nós temos que trabalhar no fomento na sensibilização e na qualificação dessas duas vias de forma concorritante as ações a gente faz a questão da distribuição de material capacitações presenciais e educação à distância eu creio e acredito plenamente que a educação à distância é um instrumento poderosíssimo ainda pouco utilizado nós temos que ampliar para a gente conseguir disseminar a questão educacional e nessa área do fomento ao controle social eu vejo como um instrumento fundamental porque a gente chega em lugares bem distantes a um custo bem menor do que o custo de capacitação presencial porque quando a gente fala em município você tem não só a hora do auditor do técnico como diária todo o custo de deslocamento que você não vai ter num curso de EAD então aqui alguns exemplos de cartilhas que a gente distribui um evento que a gente tem presencial focado para os concebidos a gente divide em duas etapas a gente faz uma capacitação teórica e aí eu acho que é uma introdução que a gente fez que é bem bacana isso tudo é negociado com o caso prefeito da administração municipal também a gente não tem como capacitar quem não quer fiscalizar a gente fiscaliza todo mundo se o gestor quer ou não a gente fiscaliza mas a capacitação a gente precisa desse acordo que você precisa de uma estrutura mínima tem que liberar o pessoal do seu dia a dia para ir lá participar do curso então a gente faz essa negociação então nesse evento a gente mudou um pouco a partir de 2015 se não me engano a gente faz uma etapa que é teórica basicamente a gente trabalha com os conselhos de educação saúde e assistência porque aqueles que mexem com mais recursos federais o nosso foco principal quando a gente atua na fiscalização de prefeitura na nossa competência legal e a sociedade civil também ainda mais de lugares que tem essas ONGs os observatórios já organizados então a gente faz uma parte teórica falando de licitação controle social do próprio programa a gente aborda questões do próprio programa de governo que o conselheiro está fiscalizando e a diferença agora é que a gente faz a parte prática também por exemplo na parte da educação isso tudo já é negociado com a prefeitura a gente escolhe uma escola na verdade a gente até a prefeitura escolhe a escola não são as melhores que são selecionadas mas não é uma fiscalização a gente está fazendo uma ação educacional e aí a gente elaborou um check list para cada programa e a gente pega a turma os conselheiros após a parte teórica a gente leva esse pessoal para o equipamento selecionado vai lá para a escola faz uma visita física com o check list e vamos acompanhar vários itens de controle como se fosse uma fiscalização então lá vem a questão do preço do armazenamento se teve menina todo dia da validade dos bens que estão lá dos alimentos entrevista com os alunos isso tudo é um dia da parte teórica e prática e corrida depois a gente volta para a sala de aula e elabora um relatório daquele trabalho com base naquele check list e encaminha para o secretário da área os apontamentos para que sejam tomadas providências não é um trabalho a gente deixa claro que não é um trabalho de fiscalização é simplesmente um laboratório faz parte do processo de orientacional uma parte que a gente chama de prática bem o curso a distância a gente tem essa gama de curso de controle social fundeve licitações acesso a informação capacitação de um programa que a gente tem um portão que eu vou falar rapidamente daqui a pouco uma outra ação que a gente atua uma outra área que a gente acha fundamental e aí não sei o tribunal a escola que não trabalha com isso eu acho que pode pensar que é importante na formação ética dos nossos alunos então a gente tem um trabalho nessa parte com o público jovem de promover tentar promover uma cultura ética a gente trabalha com a família alunos professores a gente tem campanhas na rede social essa foi a campanha não sei se vocês chegaram lá para perceber foi muito famosa até matéria no jornal nacional viralizou na internet foi a campanha das pequenas corrupções de Danone e aí alguns estudiosos falaram que viralizou porque toda pessoa conhecia alguém que praticava uma dessas pequenas corrupções uma dessas corrupções daquele mercado e aí compartilhava mais como uma brincadeira o negócio que tomava um curso e teve um um nível de acesso muito grande inclusive foi tema do concurso nosso de desenredação a gente faz campanha sobre lei de acesso nas redes sociais também tentando trazer alguns questionamentos do dia a dia para o cidadão verificar a importância da lei com essa questão que eu acho importante qual a escala de horário de médio que atende naquele determinado hospital é uma informação que eu posso pedir facilmente quando eu estarei de acesso então é tentar trazer para o cotidiano para o dia a dia do cidadão algumas questões que ele pode solicitar de administração pública no âmbito da live a gente tem também um portalzinho uma turminha que a gente chama como joguinho histórias de quadrinhos tudo isso tentando chamar esse público infantil para a gente discutir essas questões de gata ética cidadania participação preservação também público então a gente tem também esse concurso de desenho e redação aí eu achei interessante esse aqui foi o sétimo concurso a gente já está ensando o oitavo esse aqui foi um dos vencedores esse concurso ele pega do primeiro ano de ensino fundamental ao terceiro ano de ensino médio e e já aí tem prevenção a gente faz sempre parceria lá no rio nos tribunais receita federal consegue os prêmios a gente tem esse concurso local e esse aqui nacional então esse aqui foi sobre as pequenas corrupções aproveitando a deixa daquela campanha nas redes sociais e esse foi um dos primeiros colocados eu achei bem interessante o que a gente coloca aqui não pratique pequenas corrupções hoje para não ser um grande corrupto e tudo amanhã então acho que isso retrata bem esse sentimento e essa importância que a gente deve ter esse olhar carinhoso no trato com as nossas crianças vendo o aumento dessas questões esse é o nosso oitavo concurso um tema um por todos e todos por um pela ética e cidadania e aí eu falo um pouquinho de forma rápida que eu já estou até avançando demais nesse programa porque eu trago eu acho um programa muito importante que a CGU fez em parceria com o Estudo Marista de Souza que a gente leva todo o universo lúdico da turma da Mônica para trabalhar todos esses conceitos que a gente falou aqui de forma basicamente do terceiro ao quinto ano então a gente tem todo esse material mostrar para vocês tem um curso em ARDEN já formatado para o professor que vai aplicar o programa é obrigado que ele faça esse curso é ARDEN esse é um material que disponibiliza para os alunos alunos de escola pública ele é material de excelente qualidade porque o Instituto Mônico de Souza tem que avaliar uma amostra do material produzido e eles tem um vigor muito grande para liberar a produção desse material o aluno tem carteirinha de participação no programa tem revista na verdade o que a gente quer aí é trabalhar de forma transversal na escola essas matérias de forma da cidadania do controle da solidariedade isso aí foi um dia internacional que a gente fez em Brasília com toda a turma da Mônica participou uma instituição foi bem interessante e desde 2004 no meio dessa portaria 2308 qualquer ente público ou privado pode aderir esse programa mediante termos de adesão a gente repassa toda chama de boneca para reproduzir o material a gente disponibiliza o EAD e o ente parceiro reproduz o kit e disponibiliza para a rede educacional lá no Rio nós fizemos uma parceria com o Tribunal de Contas do município não é município porque o Rio e São Paulo tem seu tribunal próprio então a gente tem uma parceria com o Tribunal de Contas do município do Rio por meio dessa adesão e eles estão reproduzindo eles estão custeando a reprodução desse material para 3.800 alunos das escolas públicas da capital o kit é barato sai em torno de 4,50 cada kit desse acho que é um preço bem e bota logo e tudo mais então acho que são outras ações que a gente pode fazer aí em parceria nesse fomento aí da cultura da rede que cidadania desse partido mais alto questão dos núcleos de prevenção e opinião da CGU e das redes de controle é importante que esse núcleo eu vou passar depois para vocês os representantes desse núcleo estão sempre abertos para o fomento dessas ações em parceria com os tribunais e os demais outros então acho que são parceiros que vocês podem contar de forma efetiva enquanto todas as pessoas que trabalham nessa área de controle social são pessoas apaixonadas pelo que fazem pelo som deles a gente trabalha à noite tiver evento a noite a gente vai se for no final de semana a gente vai também não tem problema estamos aí no Guilherme Vier bem por fim falar só rapidamente do nosso grupo que eu já dei uma cancelada eu trouxe para cá uma ação até um pouco antiga de 2011 do nosso grupo de controle social mas foi uma ação que me impactou muito que foi todos aqui recordam aquela tragédia na região serrana lembra de 2011 matou um monte de gente em função de uma sugestão até da secretária de controle do Estado do TCE por que a gente não leva um grupo de controle social lá para a região serrana e assim foi logo após o desastre para a gente discutir controle social que é importante a sociedade participar desse momento e assim fizemos inclusive o Tribunal de Contas de um município que tem restrição de atuação e até de deslocamento de sair da sua área do Rio de Janeiro foi para aqui a gente fez em Teresópolis que é um município da região serrana participou também justificou e tudo mais participou e conseguiu levar todos os órgãos de controle os procuradores e promotores de justiça da região serrana trouxemos representantes de cada ministério afeto a área do desastre veio representando o Estado da Saúde da Assistência Social da Educação da Integração Nacional da Defesa Civil trouxemos para discutir como aplicar o recurso que estava sendo descentralizado para aquela situação específica como a sociedade podia controlar e acompanhar a execução daquilo então essa formação de rede integrada que deu uma repercussão muito positiva que eu trago aí como exemplo da importância dessa nossa atuação conjunta e por fim o curso que a gente vem fazendo com a Escola de Costa aqui com a nossa Paula Nazaré uma parceira que realmente é uma pessoa muito respeitada por todos os órgãos de controle lá do Rio a Paula é uma pessoa muito querida muito competente trabalhadora então a gente faz essa parceria de grupo com a Escola de Contas criando uma turma de licitação focada para a sociedade civil e a gente já traz essa turma desde 2013 2014 repetindo 2015 e agora para 2016 nós estamos ampliando um pouquinho a aula de 8 horas para 12 pegando dia 8 e 9 em comemoração de internacional vamos fazer esse curso de dois dias para instrumentalizar a sociedade civil para o controle social vai ser um dia de licitação mas é uma licitação focada não para o jurisdicionado a Escola de Contas faz uma eventa uma programação mais focada para a sociedade civil e a gente vai entrar com a parte do controle social para as dicas de fiscalização e vamos implementar esse ano uma coisa que talvez valha a pena citar é que os tribunais que aí as escolas se eu estiver errado vocês me corrijam por favor tem um foco muito assim na capacitação principalmente dos seus servidores e dos judicionários e às vezes fica difícil até justificar uma atuação no fomento ao controle social aí uma dica que o TCE que a escola fez lá utiliza os acordos utilizou o acordo de cooperação da rede no grupo de controle social como motivador dessa nova atuação então eu acho que é mais um instrumento que vocês podem utilizar para atuar em outras áreas lógico o tribunal que já faz isso já está tranquilo e aí eu deixo aí a gente saber até de mais alguns pontos para a nossa reflexão vou responder aqui duas perguntas que é como as escolas dos tribunais de contas podem contribuir para instrumentalizar conselheiros cidadãos para o controle social fortalecer a transparência pública apoiar assim na boas práticas e fomentar as parcerias locais não sei como é que a gente está de tempo até que horas a gente vai mas ficam aí essas questões a apresentação a gente está disponível depois não sei se vai ser encaminhado por e-mail na página aqui é tudo profissional não tem amador aqui não nunca amador que sou eu vocês são profissionais de sistema de segurança bem eu tive aqui duas perguntas se já existe uma estimativa de custo a cargo do estado de todo sistema relativo ao controle social da administração pública não de jeito não temos essa estimativa e eu acho bem difícil a gente conseguir fazer inclusive é uma área que é ingrata em algumas questões os órgãos de controle gostam sempre de mensurar o produto a efetividade a gente cobra a questão dos indicadores é uma área que a gente tenta buscar os indicadores não é impossível mas é muito difícil a gente mensurar a efetividade do trabalho porque eu digo assim que o controle social ele vai ser quanto mais efetivo quando a gente perder o controle sobre ele o estado não tem que ter o controle sobre o controle social e isso quando a gente perder esse controle já não tem mais como mensurar nem nada porque ele já está disseminado de uma forma tal que está nas mãos de quem de direitos que é a própria sociedade eu tive aqui uma outra pergunta que é do Rafael do TCE do Pará o papel de fiscalização e agente do controle social dos conselhos de políticas públicas acaba sendo comprometido a partir do momento que o juiz também tem que gerir recursos públicos é uma questão que a gente tem que analisar realmente porque mas assim o conselho ele tem a parte de representantes do governo e cada dia está no seu trabalho normal o importante que a gente percebe muito é que até mais dos representantes da parte da sociedade civil que às vezes as pessoas estão ali e não representam efetivamente aquele segmento para qual ele foi disseminado então o conselheiro não está ali representando sociedade civil por exemplo no caso os pais de alunos eles têm que representar os pais e daí prestar conta para os pais de alunos que eles representam da situação do conselho então assim precisa haver um empoderamento realmente da sociedade e uma cobrança dos seus representantes do conselho porque senão a gente começa a ter e infelizmente acontece um conselho de faz de conta que está ali só para legitimar o recebimento dos recursos do governo federal não está exercendo seu papel efetivo distância local de controle social então é isso gente muito obrigado e foi um prazer muito grande agradecemos a brilhante palestra convidamos o cientista o senhor conselheiro sérgio leal vice-presidente do tribunal diretor-geral da escola conselheiro da voz de volta para fazer a entrega do certificado do certificado Obrigada. Obrigada. TCE de Tocantins, TCE de Sergipe, TCE do Mato Grosso, TCE do Piauí, TCE de Goiás, TCE da Paraíba, TCE do Amapá, TCE de Ceará, TCE do Mato Grosso, TCE de Minas Gerais, TCE de Santa Catarina, TCE de Rondônia, TCE do Distrito Federal, TCE e TCE do Pará. Temos agora a execução do hino do Pará, com o encerramento desta primeira parte da manhã. Em período intervalo do anúncio, será oferecido pela coordenação, traz o lado de ida e volta para a Estação das Docas, onde poderão almoçar e conhecer um dos pontos turísticos de nossa capital. O único que encontra a ser estacionado na frente do TCE, que terá seu retorno da estação às 14h, para assinarmos continuidade à programação oficial do evento. O anoí e, Mato Grosso, T Plaza, TCE do Minas Gues, subir, vósodore, ira,цуo,obilas, tightrova-by-da para assinarmos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL